O consumidor ainda não sentiu no bolso a redução do preço do gás de cozinha anunciada pela Petrobras. O motivo é porque as revendedoras ainda não receberam o gás com valor reajustado neste sábado. Essa revendedora de gás afirma que nos últimos meses houve uma queda nas vendas, por causa dos constantes aumentos do produto. Quando era de 13 quilos, a botija que é mais vendida é de 13 quilos, ela é o foco das vendas. Aí caiu um pouco a de 13 quilos devido ao valor de estar muito alto. E aí a gente passou a ter uma venda melhor na de 10 quilos e na de 8 quilos que são menores e aí o consumidor consegue comprar. No mês passado houve um aumento de 16,1% no valor do gás de cozinha. Só que a redução de agora foi de apenas 5,8%. Este economista afirma que a valorização do real frente ao dólar está relacionada à queda do valor do produto. Nós tivemos uma redução no valor do real em relação ao dólar, houve uma queda realmente e isso aí favorece muito e proporcionou essa redução. Não é a redução que todo mundo esperava, na verdade. E essa redução não vai ser tão grande, na verdade. Ela vai ser em torno de R$ 3,27 a R$ 5,4,00, na verdade. Outros botijões também devem ficar mais barato. O de 10 quilos, que custa R$ 98,00, deve cair para R$ 93,00. O de 8 quilos é vendido hoje por R$ 85,00. Com o reajuste, vai custar R$ 80,00. Já o de 5 quilos é comercializado por R$ 65,00. Com a redução, será vendido por R$ 61,00. A expectativa é que as vendas melhorem nas revendedoras de gás. A gente espera que volte a ter uma boa venda, principalmente na de 13 quilos, que é o foco da doméstica, dos restaurantes, que é o tamanho que eles compram. A gente espera que o que eles compram.